Um dos vídeos que eu fui até hoje mais xingado aqui no meu canal, um dos né, teve um recentemente aí que foi mais, mas um dos é onde eu falo sobre tirar coisas da sua casa, coisas que você não deve ter em casa, um detalhe, caso você queira enriquecer, ok? Se você não quer, cara, não faz sentido, não faz sentido, você vai descortar, você vai xingar, você vai falar, porque são objetivos diferentes. Isso que eu vou conversar aqui é para quem realmente quer mais do que o suficiente, ok? Vamos lá, e por que eu estou falando sobre isso aqui novamente? Porque esse vídeo já é muito antigo, acho que já tem uns 3 anos aí, né, e como está sempre chegando pessoas novas, é preciso repetir, porque é um assunto realmente muito, muito importante, tá? Vamos lá, antes de eu falar os objetos em si, o que é o mais importante, né, é você entender. É você entender que o seu ambiente, o seu ambiente influencia a sua mente, e a sua mente influencia a sua vida. Se, do nada, do nada, você, imagina, você, do jeito que você é hoje, com a mente que você tem hoje e tudo, imagina que você recebe uma herança, e uma herança de um parente que é milionário, e você agora passa, você sai do lugar que você mora hoje, e você vai para uma mansão. Se você tiver, né, a intenção, né, vamos supor que esses princípios aqui façam sentido para você, né, e você queira criar essa mentalidade de prosperidade, poucas coisas seriam mais eficientes do que isso, do que você estar num ambiente onde tem, sabe, um ambiente de requinte, vamos dizer assim, ele influencia a sua mente, o ambiente, ele está falando, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, a roupa que você usa fala, você é isso, você é isso, você é isso, o carro fala, você é isso, você é isso, você é isso, E, como você acredita que é, o que você acredita que é, você realmente se torna Então, pegando esse mesmo princípio, né, de, pô, se eu do nada mudo pra uma mansão, tudo muda O oposto também é verdadeiro Vamos, assim, olha, eu preciso ter, conseguir ter essas conversas aqui com vocês de forma mais prática possível Tá? Então, às vezes, até um tempo atrás eu ficava controlando muito assim Mas não, eu preciso que você entenda isso Se você mora em um local, em um bairro ruim, isso influencia a sua mentalidade Se você mora hoje em uma casa, teoricamente, ruim, né, isso influencia na sua mentalidade Influencia em como você se vê Isso influencia em como você se vê Ou seja, se eu mudo, por exemplo, hoje pra um bairro que é muito simples Olha que loucura Possivelmente eu não vou conseguir cobrar o preço que eu cobro hoje pra fazer algumas coisas, né Coisas que são mais, a gente tem as reprogramações, são produtos baratos, né, menos de 100 reais Mas, se for uma coisa diretamente comigo, é uma coisa que pra muitas pessoas é inacessível Mas, se eu mudasse de local pra um local, teoricamente, né, pior Teoricamente não, local pior Vamos tirar o, né, vamos tirar aqui as 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 amarras e tal Quem tá aqui, eu espero que ou tenha, né, uma mentalidade diferente ou pelo menos tenha intenção Quem for mimizento, pode Sai fora aí, porque a intenção Realmente aqui é trazer resultado Pra você e eu preciso ser o mais direto possível Eu tô te falando tudo isso pra que você entenda o princípio por trás disso que eu tô te falando Se na sua casa você tem coisas que exalam pobreza Isso tá mandando pra você Você é pobre, você é pobre, você é pobre Ah, Fabrício, mas então eu tenho que... Entenda Seja inteligente Entenda Ah, você pode sair da casa Ou, possivelmente não, você vai usar outras técnicas pra isso Mas, ok Você não pode mudar de casa, você não pode mudar de bairro Ou, mas você pode mudar o seu ambiente Você pode ter Pratos Mais bonitos Você pode ter Copos Não um copo de requeijão Você pode ter copos mais bonitos Você pode ter talheres mais bonitos Você pode Jogar coisas quebradas fora Coisas velhas Sabe Aquela ideia de Nossa, mas eu vou jogar isso fora Vai que eu preciso Mentalidade de pobreza Vai que eu preciso Se você precisar, você pode comprar outro Ah, mas isso é contra Cara Toda regra tem sua exceção, gente Tem Nesse Quando eu fiz esse vídeo, por exemplo Três anos atrás Ah, mas a minha patroa A patroa da fulana Da amiga da ciclana Ela guarda as coisas no pó de margarina E ela tem muito dinheiro Você vai trabalhar com exceção ou com a regra Tudo tem uma exceção Tudo tem uma exceção Mas a regra não é essa Lembra sempre desse princípio As coisas estão falando algo sobre você As coisas A sua casa, o seu carro, os seus objetos Enfim Então Vai por mim Vai por mim Se você tem Coisas desse tipo E aí eu espero que você tenha entendido o princípio Talvez não necessariamente objetos Mas por exemplo Pô, você tá na casa ali A parede tá toda mofada Pô, o que que aquilo tá exalando? O que que aquilo tá exalando? Pega esse princípio E lembra disso O que que as coisas que eu tenho aqui Estão falando sobre mim E Vai mudando aquilo que é possível Eu já falei várias vezes aqui Como que foi o meu processo A primeira vez Eu já contei A primeira vez que eu usei Por exemplo Uma camisa da Lacoste Eu não aguentava nem ficar com ela Porque eu queria mudar Um estilo de roupa Pra quê? Pra mudar como eu me sentia Depois Hoje Sinceramente Isso não faz tanta diferença Mas na época fazia Né O tipo de relógio que eu usava Mudava a forma que eu me veia Tudo depende da forma como você se vê E As coisas ao seu redor Moldam o como você se vê Fez sentido essa conversa? Espero que sim E Lembre-se que se você quer mudar Como você se vê Financeiramente Conheça aqui a reprogramação Destrave sua prosperidade Fez sentido? Deixe aqui um comentário Gosto muito de saber O que você pensa aqui Sobre a nossa conversa É isso Forte abraço E até o próximo vídeo